Salve, salve, família que não abre, hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como vocês estão aí do outro lado da telinha E seguinte rapaziada, hoje eu acordei um pouco diferente, então tô um pouco mais solto E mano, eu sempre quis saber, desde quando eu era criança, eu vi, mano, eu nasci com duas mulheres em casa, minha mãe e minha irmã E mano, elas são pessoas que cuidam bastante, sempre gostam de passar uma maquiagem, sempre gostam de estar bonita Então eu pensei, mano, como que deve ser usar maquiagem? Mas eu não sei me maquiagem, quando eu gravava há muito tempo atrás, eu passava a base, porque eu ainda tenho, né Eu tenho muita espinha no rosto, então eu queria esconder as maquinhas, que teve minha mãe tinha me ensinado na época Só que hoje, eu falei assim, mano, eu quero fazer aquelas maquiagens, uma maquiagem muito doida Porque tem um programa de televisão, não sei se aqui no Brasil ou na gringa, tem drag queen, acho que é aí Eu não sei como que fala certinho, mano, o pessoal se maqueia, mano, faz aquelas maquiagens muito doidas O pessoal é louco mesmo, é muita maquiagem, você acha que a pessoa não é que coloca maquiagem, dá um peso assim pra frente, mano Então hoje, eu vou deixar minha mãe me maquiar, porque ela sempre fala que eu quero te maquiar, quero passar isso aqui em você Pra você esconder isso, por causa disso, por causa daquilo Porque minha mãe, ela é produtora de cinema, né, mano, minha mãe, ela entende tudo Então hoje, eu vou deixar ela realizar esse sonho, que é passar maquiagem em mim Mas, mano, eu vou deixar tudo mesmo, não vou reclamar de nada, eu vou ficar quietinha, ela que vai comandar esse vídeo Então, se você é menina, se você é menino e gosta desse vídeo, mano, se inscreve no canal e deixa seu like, é muito engraçado E eu vou postar uma foto lá no meu Instagram, mano, sobre isso Então, se você tá assistindo o vídeo e quer, tipo, sei lá, receber um coraçãozinho que eu respondo esse comentário Vá lá no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo, e comenta na foto que eu postar E fala assim, ah, eu vim por causa do vídeo, mano, que eu vou responder, vou dar coraçãozinho, vou comentar, vou brincar E, mano, vai ser engraçado pra caramba o vídeo de hoje Paizinho, vem cá, pai Vem cá, pai, meu pai é serviço, vem cá, vem cá Hoje, eu vou deixar a mãe me maquiar, porque eu sei que ela já te maquiou algumas vezes Colocou brinco, colocou batom Não corre, não E hoje eu vou deixar ela me maquiar pra ver, porque é um sonho dela, faz muito tempo que ela queria me maquiar Então, hoje eu vou deixar A mãe é experto na maquiar A mãe é, a mãe domina Quando ela fez você, foi legal? Vocês viram, tá aqui o verde do meu pai, meu pai não desmentiu, não Minha mãe, ela já me maquiou, me maquiou minha irmã Mano, me maquiou todo mundo que vai lá em casa, ela me maquiou Então, hoje, eu vou deixar aí Galera, vai lá no Instagram da minha mãe Minha mãe tem um pouquinho de vergonha de postar story, postar foto Mas ela domina nas maquiagens E você que é aqui de Londrina e quiser fazer uma maquiagem com ela, mano Manda mensagem lá, às vezes ela tem um tempo, tem um horário pra vocês Porque ela é sempre a gente da corrida, tá ligado? Já chegando aqui, mano, olha o tanto de maquiagem que ela tem, mano Velho, tem pincel Pra mim isso aqui é, mano, é só um pincel Pincel, 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 pincel Tudo isso aqui pra minha pincel Não tem tipo, ah, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra isso Tudo pra minha pincel Tem isso aqui que eu não sei pra que Mano, nossa senhora, tem muita coisa, velho Meu Deus do céu Só esse aqui que eu não gosto muito, que eu já usei uma vez E machuco o olho Ô, Dani, a mãe domina, né, nas maquiagens Pancada, mano E hoje eu vou deixar ela me maquiar Fazer aquelas maquiagens É drag, drag queen, é isso? Queen Vou deixar ela fazer aquelas maquiagens de boladona Porque a mãe sempre teve vontade Não, eu falo assim Qualquer pessoa que chega em casa, ela maquia, não é? Qualquer pessoa Então hoje eu vou deixar ela me maquiar Eu gosto de fazer maquiagem nas pessoas Hoje você vai poder fazer Eu falei, quem quiser fazer maquiagem com você Vá lá no seu Instagram, vê se tem um horário Porque a mãe sempre tá corrida Mãe Mas lembrando, hoje vai ser uma make zoeira Não, mas eu quero drag king Mas pode? Pode, tudo Hoje é seu dia, mãe Na verdade, isso daqui é pra não atrapalhar o cabelo, né? Não, relaxa, relaxa Ai, meu Deus Olha lá, ó Eu tô com medo, tô com medo do que é meu Olha lá, a Dani já também Quer ser maquiada, Dani? Quer fazer maquiagem? Já tá mexendo meu Olha lá, olha lá Ai, mano Então vamos fazer a maquiagem boladona Porque hoje é o dia da minha mãe, mano É o dia dela e ela vai poder fazer o que ela quiser Rapaziada, seguinte Vou deixar a mãe maquiando Ai, aos poucos a gente vai falando Vai conversando No vídeo vai ficar muito parado Porque maquiagem demora Pra fazer, não demora, mãe? Pra mim, não Não demora? Aí tá bom Vou deixar o seu domina aí Eu, o Caquetinho E vamos Vamos que vamos Vou tirar um antes e depois Vou até chegar pertinho na câmera E você deu um antes e depois O CFC tira a frente, tchau Foi Domina, mãe Só meter palos nos maquiagens Tem que usar isso mesmo? Ah, eu tenho que pensar assim Ai, calma E o teu cabelo vai atrapalhar Só pra dar uma Tá Mãe Tô parecendo uma coelhinha da Playboy Ai, meu Deus do Senhor O que a gente tem que passar aí, mãe? Isso aqui é uma Uma base? Nossa Então, rapaziada Vamos deixar começar o processo E quando começar a evoluir Eu volto, tá bom? Então agora vocês vão ver o vídeo bem acelerado Galera, começamos a fazer o olho O que é isso aqui, mãe? Isso daí é uma sombra bem vermelhinha É Do canto É mais ou menos isso que a drag usa, né? Tipo, é um vermelho, né? Tipo, ela usa bem colorido Eu acho muito legal Não, mas eu também uso Ah, entendi É geral É pra quem gosta de Chapaquet É de bafônica Hum, é isso que eu quero Não tem essa de drag É quem gosta de coisa bafônica Aí vai na vermelha Ah Aí a gente vai matizar ela Com a sombra mate vermelha em cima E vamos purpurizar isso daí Fecha, então tá bom, galera Quando eu finalizar Eu vou fazer o seguinte, mãe Vamos fazer um olho só Depois a gente mostra a diferença pro outro Fica melhor Então, galera Vou finalizar um olho E depois eu mostro pra ver a comparação Galera Olha só a diferença De um olho pro outro, mãe É muito pesado isso no olho, mano É Cala, cala Pra ele ter um, sei lá Um peso de um quilo no meu olho, mano Não consigo nem ficar aberto direito o olho Olha isso Mano, é muito grande Olha só Tá muito escuro aqui, mas pra te mostrar Foi passado um vermelho Não, é que você tá em seguro É que é engraçado Um vermelho Deixa eu abaixar essa folha de bananeira Foi passado um vermelho Um fundo aqui de vinho Tem um glitter bem pink E um esfumado preto E o Sirius aqui embaixo E eu vim no cor de vinho Pra esfumar um pouquinho No marrom escuro E você tá com muita sensibilidade Não quer deixar Eu entendi que ela falou Que passa o cor e maquiagem E já fiz uma sobrancelha E uma sobrancelha Mais armeadinha Então, vou fazer o seguinte Vou começar agora o resto do processo E tal Eu vou voltar Quando a maquiagem estiver pronta É mais pertinho aqui do brilho Vou mostrar bem Na verdade, ó Tem, ó Ó, então Faz o seguinte, ó Eu vou fazer pra terminar toda a maquiagem Aí eu volto pra mostrar pra vocês E mostrar pra todo mundo aqui da casa Que ninguém viu ainda Rapaziada, não, mãe Vem cá Que você fez essa obra de arte Galera Em três anos de canal Eu nunca Nunca Fiz uma coisa dessas Mano, olha Olha o tamanho do meu olho Meu Deus Isso se chama olho gordo O pessoal vai Ah, mas existe Tem, isso que é olho gordo Passei um nude Mãe do céu Tá grande, moça Ó, passei um nude Pra não carregar muito Porque o olho já era olhão Você tá sentindo? Toda vez que eu pisco Baixa um vento Uma brisa Você não deixou terminar aqui embaixo Não, não Galera, seguinte, mano Eu não consigo deixar nada Ficar relando o meu olho Que nem esses cílios aqui Eu venho esfumar aqui embaixo Aqui, ó Eu não deixei porque eu não consigo Me dá agonia Me dá agonia Meus olhos são muito sensíveis Então quando rela alguma coisa aperta Mas olha a lateral desses cílios Não, ficou pancada Você devia fazer um dia todo com esse... Cílios, tá doido Mano, eu quero ver a reação Do pessoal aqui da casa, mano Vou chamar meu irmão aqui Dani, vem cá E cadê o copinho rosa? Não, tirei, Dani Olha Não, Dani, tá bem Não, ficou pancada Só que eu não gosto Que fique relando alguma coisa no meu olho Que nem tá esses cílios, tá ligado? Nossa, mas ficou bonito, hein? Não, ficou bonito Se eu fosse, sei lá Não, mas tá Vai ficar com o meu olho Nossa, tá Não dá Imagina, se no seu atador Você imagina o meu Como que não tá, tá? Passei esse glitter fininho Bem fininho Não, tô vendo E só bati no meio com... Nossa, é um bagulho muito doido, sim Mas esses daqui, Gui, ó Que eu coloquei embaixo, ó Ele é bem fininho Não, tô vendo, tô vendo Nossa, Dani, ficou pancada, né? Ficou bem maquiado de cor Bem de noite Isso Ficou, ficou O Thiago chegou e ele viu só o comecinho Então ele não viu tudo produzido Então vamos lá pro Thiago Porque eu sei que o Thiago vai dar risada Mas o Thiago deixa a filha dele maquiar ele Então não tem porquê ele pode falar com outra vez É verdade Vamos procurar o Thiago Vem cá, mano Que delícia Vem, vem Thiago, cadê o Thiago? Não, tá aqui, ó Thiago do céu Tem coisa pra te mostrar, nego Você viu o comecinho Você não viu o terminado Mas olha só como que ficou, nego Olha que pancada Não imagina Você tá solteiro Você vai pra uma baladinha Todo de cabelo longo Rapaz Fala se não engana Você não pode falar nada não, Thiago O quê? A sua filha te maquia Quanto que eu programo? Eu sou de luxo, rapaz Eu falava pra você Tua mãe Dominou, mano É isso? Dominou, mano Thiago, você é casado há quanto tempo? Mas não era bom fazer um tema de Natal? Porque é de Halloween agora Nossa, Thiago, filantragem Nego, você é casado há quantos anos? Dez anos, não é? É, mas parece que faz 30 Tá, pega Como que as mulheres aguentam ficar com isso aqui no olho, nego? Não tem como, pai Você vê como que as mulheres usam o tal do... O quê? Fio Fio? Dental? É pra limpar os dentes, né? É, não É, não Pra fazer limpar os dentes É, sim Mano, olha só essa maquiagem, mano Eu achei legal Eu achei bonita Realmente achei bonita Só como eu não uso maquiagem Geralmente eu uso só uma base Só pra esconder algumas marquinhas Mano, minha mãe dominou, nego Dominou, dominou, dominou mesmo Vai lá no Instagram dela E eu quero que ela poste foto maquiando minha irmã Meu pai Como eu já falei Meu pai já foi maquiado E eu acho legal ela ia ser ela maquiar o Thiago, mano O quê? Porque o Thiago, ele tem o papel da mudinha E a mudinha, ela é um natural É só o cabelo e acabou Se a mudinha tivesse maquiada, nego do céu Ela ia arrasar corações Então daí ele ia começar a trabalhar Vamos, vamos Maquiar a mudinha, nego Bom, agora você falou que eu falei Trabalhar, achei que noizinha mesmo Não, vamos maquiar a mudinha A mudinha vai ficar muito legal Ela Tem que primeiro trazer ela aí, né, mano Ah, verdade, nego Ela tá viajando, mano Foi pra Dubai, né Dubai, depois Berlim Ela vai voltar Se Deus quiser Se ela voltar na casa aí Se você quiser falar com ela Nossa, eu vou falar uma coisa pra você, Thiago Eu sou apaixonado da mudinha, mano É, mano Nossa, a mudinha é meu sonho de consumo Desde que eu não vi ela pela primeira vez Ela falando Eu já falei Nossa, é isso É que você não tem dinheiro pra pagar, né É muito caro, né? A mudinha Oi Pai do céu Você que já tá aqui Nossa Olha a cara desfantada do meu pai Olha como ficou Pai, se eu tivesse mais uma filha moça Ia cagal, né? Sua mãe manja, hein? Mano Eu não tô... Pai, eu não consigo abrir o olho Por quê? É pesado isso aqui É horrível É, meu Deus Verdade, tem que maquiar você agora, pai Você vai ser o próximo Não pode deixar ele começar a gostar Ah, já comecei já Já tô gostando já Eita, amiga Calma aí O que que foi, mãe? O que que você tá me chamando? Mano, eu curti pra caramba Só que eu não usaria, mano Sério, não usaria Seria mais tipo uma festa, brincar, alguma coisa assim Ô mãe, mas ó Muita gente tá pedindo no meu Instagram Se você só fazer maquiagem de Halloween Muito mais fácil Muito mais fácil? Então amanhã a gente vai fazer uma maquiagem de Halloween Fechou? Tá top, hein? Tá top, né mãe? Nossa Eu curti, não Mano, ficou pancada Olha esse aqui, galera Até o cabelinho bagunçado pra cima Tem que ser no sol pra você ver o bem Como que é o nome daquele cara que fez a fazenda? Que ele era homem e mulher? Nossa Nani Nani people Fala se eu não tô igualzinho Mano, eu vou pedir pro meu editor colocar no Google aí A Nani people Mano, é muito legal, mano Eu era muito fã dele Eu era o cara que eu torcia na fazenda, mano Eu curti demais Só tinha que afinar isso na área de batata que eu tenho Eita, mas eu comecei a dar uma esfumada na lata É porque me incomoda É que assim, galera Eu sou muito sensível, mano Como eu nunca tive esse trabalho de cuidar das peles, essas coisas Quando eu relar na minha pele eu fico meio sensível Mas eu acho Já aproveitei, já brinquei já com a pele assim Agora chega a parte mais gostosa Que é eu poder tirar tudo isso aqui, mano Tirar cílios, tirar tudo Vamos Ah, não acredito É que nem obra de arte Obra de arte é pra você ser feita e ela acabar Que é a magia da obra de arte Vamos? Vamos tirar tudo agora? Vamos lá Então vamos E rapaziada Eu tô fazendo esse vídeo aqui Não é pra, tipo, ironizar nada, galera É porque minha mãe, ela domina na maquiagem E ela precisa de modelos E eu tô sendo o modelo dela E eu achei bonito, sério mesmo Eu achei muito bonito Isso porque você não deixou eu fazer o meu trabalho É, não terminou 100% E assim, eu vou lançar um desafio aqui Se vocês quiserem que eu vá no mercado Eu vá em alguns lugares maquiado assim Eu vou Só que eu vou levar Eu vou levar minha mãe comigo Eu? Vai, você vai comigo Então vamos tirar a maquiagem agora Porque eu sei que dá trabalho tirar a maquiagem Galera Vou começar arrancando esses cílios Que pelo amor de Deus Não aguento mais Vamos Cuidado Um cílios Deixa aqui no cantinho Ai, grudou Agora o outro Mano Mãe Que alívio que é tirar Galera Olha o tamanho disso, mano Meu Deus Não é pra fazer uma make barra Não Barra, agora Vou lá lavar com meu sabonetezinho Ih É maquilante, bebê Você tem? É Mano Então eu vou lá Vou fazer um time-lapse do lavo no rosto rapidão E eu tenho certeza que ainda vai ficar um pouquinho de maquiagem no rosto Porque maquiagem demora pra sair Galera Finalizado Não tirou tipo 100% Ainda tem tipo no olho Aqui um pouquinho Mas é coisa básica, tá ligado? Mano Eu gostei demais de fazer esse vídeo É muito diferente usar maquiagem, mano É muito, muito Tipo assim, mano É um trabalho muito grande pra poder fazer Nossa, parece que eu tomei um soco nos olhos É um trabalho muito grande Mas É Pra quem gosta É Que nem uma obra de arte Ela fica Satisfeita, né mano Com o trabalho dela Então Esse foi o vídeo Tipo Deixei minha mãe maquiar Que era uma vontade dela há muito tempo Eu achei legal Achei engraçado Mas não fazeria tipo sempre Passaria só uma base Parece uma das espinhas E olhe lá Mas mano Foi da hora Então acompanha lá no meu Instagram Que eu acabei de postar a foto Foi muito legal Muito divertido E também Não se esquece Se inscrever no canal E no meu Instagram No Instagram da minha mãe E comentar bastante coisa E agora eu vou tentar arrancar Esse vermelhão que tá aqui Porque parece que eu tomei um soco nos olhos E vou pegar testado, né Então rapaziada Valeu Falou Beijo no coração Fui Fui